Não aguento mais Não aguento mais mentiras Já não consegue esconder O nosso amor bateu asas Não podemos mais sofrer Está escrito em teu olhar Não é preciso dispensar Já não gostas mais de mim Penso que é melhor assim Vou-me embora sem chorar E o que foi não voltará Tu não podes mais sentir O que sentias por mim Então sai da minha vida Não olhes para trás E eu vou seguir A minha vida se refaz Não olhe para trás E eu vou seguir A minha vida se refaz E eu vou seguir E eu vou seguir Não aguento mais mentiras Já não consegue esconder O nosso amor bateu asas Não podemos mais sofrer Está escrito em teu olhar Não é preciso dispensar Já não gostas mais de mim Penso que é melhor assim Vou-me embora sem chorar E o que foi não voltará Tu não podes mais sentir O que sentias por mim E então sai da minha vida Não olhes para trás E eu vou seguir A minha vida se refaz A minha vida se refaz A minha vida se refaz Eu quero mais Eu quero mais Não olhe para trás Você quer mais Transcrição e Legendas Pedro Negri